Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês e esse mês eu garimpei 9 looks estilosos para o inverno. O inverno tá chegando, então eu tô aqui te dando uma moral, ao invés de você ter que ir até as lojas para saber o que tem lá de look estiloso para o inverno, eu já fui lá, já garimpei, já vou mostrar para vocês aqui quais são as lojas, quais são os looks, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí se você curte conteúdo de moda é cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e aí você já curte o vídeo para você não esquecer e eu também não esquecer de te pedir para curtir até o final do vídeo, beleza? Então curte aí para me dar uma moral. Separei aqui os 9 looks e é o seguinte, se você tiver looks nesses estilos aqui, cara, você vai passar o inverno aí sem passar frio e estiloso, claro que sem passar frio, dependendo aí de onde você mora aqui nesse Brasil ou fora dele, eu sei que tem uma galera que me assiste aí de Portugal e aí para galera de Portugal vou ter que botar um pouco mais de casaco aqui em cima. Tem a galera da África também que assiste aqui o canal e ó, vocês são bem-vindos aqui no canal também, retém aí o que dá para você usar aí no lugar que você mora. Inclusive deixa aqui nos comentários de onde você mora, se você mora aqui no Brasil, se você mora fora, enfim, bota aqui que eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Então vamos lá, começar a mostrar esses looks aqui para vocês. Esse primeiro aqui, ela, cara, essa calça cargo aqui, ela tinha um corte muito diferenciado, eu até mostrei para vocês lá no Instagram e assim, gente, sério, eu fiquei espantado como que ela veste bem e ela veste diferente. A diferença dela é, ela vem com corte reto até a metade da coxa e da metade da coxa para baixo ela abre, então ela dá uma silhueta bem legal ali no corpo, sabe? Não fica, não fica aquela calça, às vezes fica meio balão aqui na cintura e ela é cargo numa pegada jogger, que ela tem esse elástico aí na barra. Como ela já é uma calça bem chamativa, eu coloquei com uma camiseta branca, oversized, se liga só como ficou bem maneiro esse look aí e é uma pegada bem inverno, inverno Brasil, Brasil tirando o sul, que a galera do sul não dá para usar só esse look aqui que vai passar frio, mas enfim, grande parte do Brasil esse look aqui dá para usar no inverno. Segundo look que eu separei foi, coloquei essa calça aqui, que é uma calça destroyed jeans e ela, o modelo dela é skinny e ela também era cropped. Gente, skinny são as calças que são mais ajustadas no corpo, cropped é a calça que ela é um pouco mais curta, que aparece ali o tornozelo e destroyed são as calças que são rasgadas, sabe? Tem esses puídos rasgados, então isso é o destroyed. E essas três características estão todas nessa calça aqui e aí eu coloquei esse casaco aqui, que é um casaco de moletom e ele tem o corte oversize, dá para ver pela costura do ombro, que ao invés da costura ser aqui, tipo esse casaco, esse casaco aqui não é oversize, então a costura pega aqui em cima no ossinho que a gente tem no ombro. Esse casaco aqui, não, a costura dele já pega no meio do ombro, então isso acaba caracterizando o casaco como oversize e ele também era mais largo e a manga dele tem uma parada muito diferente, que eu gostei muito da forma que ela fica no corpo, que ela vem oversize até o cotovelo e do cotovelo para baixo ela vai ajustando, então não fica aquele casaco grandão, fica numa pegada oversize, mas ao mesmo tempo ali no braço dá uma ajustada. E aí isso aqui é legal porque faz o corpo parecer que é um triângulo invertido, parece que o braço está maior, parece que o ombro é mais largo porque o casaco é mais largo na parte de cima e vai afinando ali para a parte do braço, então é uma característica bem legal. Se quiser parecer mais forte, pode investir nesse tipo de casaco aqui. Esses dois looks que eu mostrei até agora, eles são da Zara. Terceiro look que eu quero mostrar é essa camisa aqui, que é uma camisa listrada com listra vertical com tons pastéis, achei bem interessante, era uma camisa bem grossa, então dá para a gente usar no inverno aí na maioria dos lugares aqui do Brasil. E aí a calça, eu acabei repetindo a mesma calça do look anterior. Quarto look que eu quero mostrar para... Ah gente, o look mais estiloso, eu vou deixar para o final. Ele é um look maneiríssimo, que vocês vão pirar porque eu pirei nele, então vou deixar para o final para mostrar para vocês aqui. E aí vamos lá, próximo look aqui é esse daqui que eu coloquei uma camisa, uma camisa de malha com gola alta. A gente aqui no Brasil não tem tanto esse costume de usar gola alta, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não costuma ter muito esse costume. Não, bem que em outros lugares tem, aqui no Rio de Janeiro que não é muito comum. Fica uma pegada bem legal, coloquei com uma calça, calça. Essa calça aqui, ela no vídeo está parecendo preta, mas na verdade ela era um verde bem fechado e ela é uma calça jogger. Se liga nesse look aqui como ficou bem legal. E gola alta acaba dando um pouco mais de... leva o look mais para o refinado, então fica bem interessante aí, dependendo de qual seja o seu estilo. E fica ligado que vai sair um vídeo aqui no canal só com dicas para usar a camiseta, camisa, casaco, de gola alta. E aí vai sair por esses dias aí, então fica esperto aí no canal, porque esse vídeo está maneiríssimo. Separei os looks muito irados para mostrar para vocês. Esse look aqui, ele é da Renner. Bora para o próximo look aqui. Coloquei uma calça oversize preta com essas estampas aí e coloquei uma camisa oversize também. Esse look aí tem uma pegada total streetwear. Tem uma galera que está me pedindo para montar mais looks com roupas... com peças oversize e tal. Então, por isso eu quis trazer esse aqui para poder mostrar para vocês. E aí galera, tanto esse look aqui, quanto o anterior que eu mostrei que é com a camisa de gola alta, se você mora num lugar que é mais frio, é só você jogar um casaco aí por cima, cara. Joga um casacão, joga uma jaqueta que vai ficar irado e vai te esquentar também. Próximo look que eu separei é esse conjunto aqui, verde musgo. Eu gostei muito do caimento desse conjunto aqui. A parte de cima do casaco era oversize com bolso canguru, o capuz e até aí está tudo tranquilo. Mas o que eu curti muito mesmo foi a junção com a calça. Essa calça, ela é uma calça jogger e além disso, ela tinha um corte que do joelho para baixo, ela ia afinando, que é uma calça slim fit. Esse é o modelo da calça. Mas aí eles misturaram na calça de moletom, ela ser tanto jogger quanto slim fit. E isso é legal porque ela ficou uma calça mais ajustada, então deu uma equilibrada ali na proporção do look. Não ficou aquela calça, sabe, muito largona. Não que seja ruim, tem um estilo mais largão, até que eu mostrei no anterior, que é uma pegada bem street. Essa daqui, ela continua sendo uma pegada street, mas vai mais pro urbano, sabe? Sai um pouco daquele street muito caricatura, sabe? De roupa muito larga e tal. Enfim, esse daqui é legal. E aí eu coloquei esse tênis aí, um pouco mais casual. Vocês estão vendo que eu estou deixando a numeração dos looks, né? E essa numeração é para você me dizer aqui nos comentários qual dos looks você mais curtiu. Então vai gravando aí, tipo, ah, gostei do 3, do 4, do 6. E aí você coloca aqui nos comentários para eu saber quais looks você mais curtiu. E assim eu fico sabendo o teu gosto também, posso trazer mais vídeos relacionados a esses looks que a maioria da galera gostou. Próximo look que eu separei foi esse aqui. Eu coloquei essa calça de moletom, que ela é a mesma pegada da outra calça que eu estava mostrando aqui, da verde. Gente, sério, essa calça ela vestiu muito bem. Esses dois looks que eu mostrei agora da calça, eles são da Renner. E aí pode ir lá, pode apostar no caimento dessa calça. Vou fazer o seguinte, eu vou procurar os links dessas peças e vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então vai dar uma olhada aí, que se eu tiver encontrado, essas peças vão estar aqui, os links vão estar, que aí você já vai cair direto. E ó, essas duas calças vocês podem apostar porque o caimento dela era perfeito demais. E aí eu coloquei essa camiseta branca com essa estampa. Eu já mostrei essa camiseta outras vezes aqui no canal. Essa estampa aí, amarelo, laranja, vermelho e preto. Se eu não me engano, tem algum país que tem essas cores aí na bandeira, não tem? Não estou lembrando qual é. Me diz aqui nos comentários, eu acho que tem... É Alemanha? Não sei, tem algum país que tem essas cores na... Ou se não são todas essas cores, tem um... Essa estampa lembra a bandeira de algum país. Nesse próximo look aí, eu repeti a camiseta e eu coloquei uma track pants. E sim, gente, encontrar track pants com caimento legal em loja de departamento é meio desafio. Então, essa daqui eu achei que ela tinha um caimento bem legal. Ela só tinha uma coisa ali que eu até esqueci de gravar pra vocês, mas que eu não gostei. Ela tinha tipo uma redinha na parte de dentro, tipo um forro, sabe? Na parte de dentro dela toda. Eu, geralmente, esse forro tem um casaco corta-vento, mas eu nunca tinha visto em track pants esse forro. Não curti muito esse forro, não entendi qual é a finalidade desse forro, sinceramente. Não sei qual é. Se você sabe qual é a finalidade desse forro em calça, me diz aqui nos comentários, porque eu não sei qual é. E aí, enfim, essa calça tinha essa listra aí na lateral, tinha esse detalhe na parte de trás, na parte de dentro ali. E essa calça, ela tinha um caimento legal, mas eu não curti muito essa redinha aí na parte de dentro, não. E aí, agora, bora pro último look, que na minha opinião é o look mais estiloso desse vídeo aqui, que é o seguinte. Eu coloquei o look todo preto e eu coloquei uma touca numa cor diferente, pra dar um destaque. E a touca ali como ponto focal. Um casaco de moletom preto, uma calça jogger, slim fit também, preta e um tênis preto. Ah, e a calça também, ela era cropped. E aí, se liga como ficou bem legal ali, deixar essa partezinha ali do tornozelo aparecer. Isso, além de alongar, faz parecer ficar mais magro. E aí, coloquei esse atouca. Até a máscara que eu tava usando no dia ficou legal, essa máscara camuflada aí. E, gente, esse look pra mim ficou o mais estiloso desse vídeo. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal também, com dicas pra usar touca. Eu tenho usado muito touca no meu dia a dia. E aí, eu resolvi mostrar pra vocês as formas, as técnicas que eu tenho usado pra montar os looks com touca, que eu tenho usado direto por aí. Então, esse vídeo vai sair também nessa próxima semana. Fica ligado aqui no canal. Gente, vai sair muito vídeo legal agora no canal, pro inverno. Então, não pede. Se você não estiver recebendo notificação quando eu posto vídeo aqui no canal, terça, quinta e domingo são os dias de vídeo aqui no canal. Então, pode vir aqui nesses dias que vai ter vídeo aqui. E aí, o vídeo de looks com touca vai sair aqui no canal. E esse, pra mim, foi o look mais estiloso. Me conta aqui nos comentários qual desses nove looks você mais curtiu. Qual que você usaria. Qual estilo que você já usa no teu dia a dia. Se você já tem alguma dessas peças. Me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta redinha. Comenta redinha aqui nos comentários, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê uma moral, que isso é muito importante pra mim. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!